A lei que garante estabilidade no emprego a gestantes que cumprem aviso prévio já está valendo. General brasileiro é nomeado pela ONU para comandar missão de paz no Congo. Criada a rede de apoio à comercialização dos produtos de assentados da reforma agrária. E veja também, palco da abertura da Copa das Confederações, Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha será entregue amanhã. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Brasília, Salvador, Curitiba, Uberlândia e Rio de Janeiro recebem neste fim de semana o nono feirão Caixa. Uma oportunidade para quem quer comprar a casa própria. No total, são mais de 97 mil imóveis à venda. Sair do aluguel para a casa própria é o sonho de muitos brasileiros. A decoradora Rosa Lemos não vê a hora de ter um imóvel para chamar de seu. O aluguel cada ano que passa está cada vez mais caro, né? E é um dinheiro que não tem volta e não é um investimento bom, né? É um dinheiro que vai e não volta. Quem quer financiar um imóvel pode ter uma boa oportunidade neste fim de semana. Até domingo, a Caixa realiza em cinco cidades o feirão da casa própria. O evento reúne construtoras, corretores, cartórios e técnicos em um só espaço. O cliente pode conhecer o imóvel, dar entrada na documentação necessária e até mesmo fechar o negócio. Os imóveis aqui são a partir de 85 mil até mais de 2 milhões de reais, sendo que a grande maioria, em torno de 80% deles, está na faixa de 85 a 170 mil reais. Ou seja, dentro daquela faixa do programa Minha Casa Minha Vida. A principal novidade deste feirão é que o pagamento da primeira prestação do imóvel será apenas em janeiro de 2014. O financiamento pode ser feito em até 35 anos, com taxas de juros a partir de 4,5%. Só em Brasília, são mais de 10 mil imóveis à venda. Muita gente aproveitou para tirar dúvidas e fechar negócios. Quem estiver interessado em comprar um imóvel no feirão deve levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. A lista completa das cidades que recebem o feirão está no site da Caixa. A medida provisória que altera as regras no setor portuário foi aprovada no Congresso e agora aguarda ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A medida estabelece um novo marco regulatório para o setor e tem como objetivo melhorar a eficiência dos portos e aumentar a competitividade no setor. O prazo para a publicação da lei é até o dia 5 de junho. Com a mudança, ganha a oportunidade de explorar o terminal público, a empresa privada que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada. Conquistar um lugar no mercado de trabalho ou até mesmo abrir o próprio negócio. Este é o objetivo do programa Mulheres Mil, que promove a formação profissional de mulheres de baixa renda. Mais de 40 mil mulheres de todo o Brasil já foram atendidas desde 2011. E a meta é chegar a 100 mil participantes até 2014. Lúcia trabalha há 14 anos como catadora de material reciclável. É daqui que ela tira a renda mensal de cerca de 800 reais. Por mês, separa 15 mil quilos de material. Agora ela aprendeu a trabalhar em cooperativa, depois de participar de um curso do programa Mulheres Mil. A gente trabalhando sozinho, como eu trabalhava antigamente, num lixão, a gente não tem parceiros. A gente não tem oportunidade desses cursos mesmo que oferece pra gente. Então eu acho que como cooperativa e junto é bem melhor. Nesta semana, Lúcia recebeu o diploma do curso de cooperativismo e empreendedorismo. O programa Mulheres Mil atende moradoras de comunidades de baixa renda. A ideia é dar qualificação profissional e promover a inserção no mercado de trabalho. Em 2013, vão ser atendidas 30 mil mulheres de todo o país. Esse curso tem total aderência com as capacidades, com o mercado local. Mas não é só o curso de educação profissional. Então quando se identificam fragilidades de formação geral, de escolaridade, são feitos cursos tipo português, matemática ou então de alfabetização, exatamente pra elevar aquela condição de formação da pessoa, pra que ela saia da condição de desfavorecida. Até 2014, 100 mil mulheres vão receber qualificação profissional. 32 institutos federais participam do programa, que dá além de capacitação, cidadania. Articular essas questões da educação com a profissionalização e a capacitação é fundamental pra que as mulheres não sejam inseridas no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, melhor dizendo, de forma precária. Ela ganha confiança e aí tem inserção no mercado de trabalho formal ou então como autônoma. Então, por exemplo, tem muitos cursos no país, marisqueiro, cozinha, na parte de artesanato no Nordeste, na parte de vestuário, na parte de moda. E tem sido de muito sucesso. E essas mulheres mostram que nunca é tarde para aprender. Marinette fez o curso de secretariado e agora está na faculdade. Agora, mesmo como eu estou fazendo a faculdade, já foi de grande utilidade, né? Porque eu já estou reaproveitando muitas coisas que lá eu aprendi no curso. Nunca é tarde para começar e nem continuar, né? Porque é um incentivo muito bom, é um aprendizado na vida da gente. Qualquer coisa na vida, você quer crescer, você tem que estudar. Me fortaleceu, porque eu andava muito assim, me sentindo fraca. Acho que não tinha condições mesmo de estudar, já tinha passado do tempo. Sendo que é bobagem, que todo o tempo você está preparado para o estudo. É só você buscar e tiver força de vontade, você chega até... o céu é o limite. A partir de agora, a funcionária gestante tem garantido a estabilidade no emprego, mesmo se estiver cumprindo aviso prévio. Essa estabilidade também será válida nos casos de aviso prévio indenizado, quando a empregada recebe o salário referente ao período de aviso prévio, não sendo obrigada a comparecer ao serviço. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicada hoje no Diário Oficial. O general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz foi nomeado hoje pela Organização das Nações Unidas como o novo comandante militar da missão de paz no Congo. O general vai comandar quase 24 mil homens. Essa é, no número de componentes, a maior missão de paz da ONU hoje em dia. Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, a escolha de Santos Cruz é um sinal de reconhecimento internacional à atuação dos militares brasileiros junto às Nações Unidas. O Congo tem 70 milhões de habitantes e atravessa uma guerra civil. Mais de 25 mil jovens da área rural capacitados para o mercado de trabalho. Este é o resultado de 20 anos de atuação do projeto Amanhã, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Só em 2012, mil jovens receberam qualificação em cursos como Inclusão Digital e Corte e Costura. Vamos saber mais detalhes sobre o projeto ao vivo com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. O projeto Amanhã promove a capacitação de jovens entre 14 e 26 anos e entre seus objetivos está a diminuição do êxodo rural a partir da geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda. Quem fala mais sobre o programa social é Isabel Aragão, da Codevasf. Boa noite. O projeto Amanhã oferece capacitação sem custo algum para jovens de áreas rurais. Explica para a gente um pouco mais sobre como ele tem sido realizado nesses 20 anos. Boa noite. Boa noite. O projeto Amanhã tem como principal objetivo dar uma oportunidade de emprego a esse jovem no mercado local. Então, é levada em consideração a demanda local, a demanda de mercado do município para que esse jovem consiga ter a oportunidade de inserção no mercado. Quantos jovens de quantos estados já foram treinados? Nós totalizamos nesses 20 anos uns 26 mil jovens nos estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Piauí. Quais são os cursos oferecidos? Quem pode participar? E como se inscrever? Os principais cursos a gente divide geralmente em cursos agrários, né? Onde tem curso de tratorista, curso de manejo de sistemas de irrigação e cursos também que não são voltados à área agrária. Então, existem os cursos de manicure, tudo visando também cursos de doces finos, tudo visando que esse jovem consiga ter esse emprego, principalmente no município de origem. Quem pode se inscrever? Os jovens de 14 a 26 anos. Eles podem... Eles têm que residir na área de atuação da Codevasse, que além desses estados que eu citei, tem também agora recentemente o Maranhão e eles têm que demandar a Codevasse. Eles podem entrar no site da Codevasse e ver onde tem endereço dos escritórios de representação e superintendências da Codevasse para que seja feito o pedido. E eu gostaria de saber também, de quantos estados já foram treinados, a senhora já falou, os cursos oferecidos, eles estão sendo oferecidos agora também? Sim, existem no momento, estão ocorrendo cursos de inclusão digital com turmas que já estavam pré-selecionadas, cursos de mecânica, de elétrica predial, cursos de doces finos, esses estão ocorrendo nesse momento. Gerente substituta de desenvolvimento territorial da Codevasse, Isabel Aragão, obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o projeto amanhã no endereço www.codevasse.gov.br. Aldilê. Obrigado, Carolina. Próximo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo afirmou hoje que a estratégia para retomar a liberalização do comércio mundial deve se basear na discussão de cada tema separadamente. Foi a primeira vez que o diplomata Roberto Azevedo veio ao Brasil logo depois de eleito o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Azevedo assume o cargo em setembro para um período de quatro anos. A primeira reunião da Organização Mundial do Comércio com 159 países associados ocorre no próximo mês de dezembro em Bali, na Indonésia. No encontro, a missão do diplomata Roberto Azevedo é destravar a rodada Doha, que prevê liberalizar o comércio no mundo, mas está paralisada desde o fim de 2008, porque existe um conflito de interesses entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. O próximo diretor-geral da OMC afirmou que as negociações não vão ser fáceis e que, por isso, vale a pena uma abordagem mais flexível. A estratégia é avançar por partes. É discutir até Bali uma parte da rodada, que é o que nós estamos tentando fazer, portanto, é um resultado que será finalizado em dezembro e, depois de dezembro, aí sim dá uma olhada em todo o pacote da rodada Doha. É uma empreitada enorme e que nós temos que ir com paciência, mas com determinação. Para este professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o diplomata Roberto Azevedo tem o perfil de destravar a rodada Doha. Mas, para além desta meta, a eleição de Azevedo para a OMC tem um grande significado para o Brasil. É um cargo de destaque, eu diria até que talvez seja um cargo tão importante ou mais do que ser secretário-geral da ONU, porque a OMC é um órgão central na área comercial hoje, que discute a questão da globalização, então foi uma vitória muito importante. Uma rede vai incentivar a comercialização dos produtos dos assentados da reforma. agrária. A gente conversa ao vivo com a repórter Priscila Machado, que explica como vai funcionar a ajuda para esses agricultores. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldiray. Em 2011, 17 mil famílias de assentamentos da reforma agrária comercializaram produtos pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. No ano passado, esse número aumentou para 37 mil. E com essa rede, a ideia é aumentar ainda mais o número de famílias beneficiadas. Sobre o assunto, eu converso com a Akelma Cruz, ela é da CONAB. Como exatamente vai funcionar essa rede? Essa rede de apoio à comercialização é uma parceria da CONAB com o MDS e o INCRA. E na prática, ela vai funcionar como um apoio técnico, uma equipe técnica nos dois órgãos, INCRA e CONAB, que vão acompanhar a execução desses projetos junto aos assentados e assentados da reforma agrária. Então, na prática, a CONAB, ela opera o Programa de Aquisição de Alimentos e os assentamentos, eles vão ter essa oportunidade de ter uma rede que organize essa produção e consiga fazer com que sejam acessados os mercados. Agora, qual é a importância do Programa de Aquisição de Alimentos para aumentar a renda, gerar renda para essas famílias que estão nos assentamentos? Desde 2003, os assentados e assentadas já participam do programa, mas a importância que a gente sempre gosta de destacar é que o PAA não exige um mínimo de produção. Então, é possível vender pequenas quantidades, grupos formais, grupos organizados em associações e cooperativas podem entregar todos os tipos de produtos da agricultura familiar, então produtos in natura, produtos processados, diretamente às organizações da rede sócio-assistencial. Então, ali, aquela comunidade vai poder entregar alimentos para creches, escolas, hospitais, asilas, enfim, toda a rede sócio-assistencial de equipamentos públicos com uma logística mais fácil, mais descomplicada, diretamente do agricultor para o consumidor. Agora, o programa dá algum tipo de prioridade aos assentamentos na hora de escolher os beneficiados? O PAA, a Conab firma termos de cooperação técnica com o MDS e o MDA e o PAA sempre privilegiou e nesses termos está descrito que a prioridade é para esses públicos. Então, tanto nas renovações dos projetos quanto para novos projetos, os assentamentos da reforma agrária, eles têm esse critério de priorização. Muito obrigada pelas informações. Nos últimos dois anos, o investimento da compra direta dos alimentos desses agricultores, dos assentamentos da reforma agrária, foi de quase 2 bilhões de reais. Aldi Leyen. Obrigado, Priscila. Muda o sistema na internet para receber sugestões da população nas consultas públicas sobre as ações do governo. A partir de agora, é possível identificar melhor o cidadão que apresenta a proposta. A mudança vai ajudar a promover a transparência dos processos. O Ministério do Planejamento colocou em funcionamento na internet o novo sistema de consulta pública do governo eletrônico. É um serviço disponível para todos os órgãos públicos para incentivar a participação da sociedade no processo de tomada de decisões governamentais. O governo eletrônico, criado no ano 2000, foi agora aperfeiçoado para permitir ao órgão personalizar a identificação do cidadão que deseja contribuir com sugestões por meio de consulta pública. É possível saber a raça, a faixa de renda, o nível de escolaridade e também se o cidadão tem alguma deficiência. A CEPIR, primeira a utilizar a nova forma da ferramenta, colocou no ar a consulta sobre o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Quando você está fazendo uma pesquisa do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é importante para o órgão que cuida dessa política saber se esse é um tema que chama mais atenção só de negros ou brancos também estão ali contribuindo. Porque a igualdade racial não é um problema apenas de negros, é uma questão que a sociedade precisa tratar. Então, por isso é importante você qualificar esses dados. Outra novidade é a inclusão na consulta de perguntas que ajudam o cidadão a refletir sobre aspectos específicos da consulta. Quem quiser opinar em consultas públicas pode acessar a página do Governo Eletrônico na internet, clicar em Consulta Pública e no menu à esquerda em Faça seu cadastro. Depois de preencher os dados, registrar. Feito o cadastro, clicar em Faça seu login e escolher a consulta de que quer participar. As consultas públicas são formas de tornar mais transparente o processo de elaboração de políticas públicas. Com essas contribuições, eu construo documentos muito mais bem estruturados, com uma visão da sociedade e daqueles interessados no tema. Então, isso gera um grau de transparência para quem está produzindo, para quem vai fazer um edital, que coloca, por exemplo, em consulta pública, antes de publicar o edital. Isso dá um caráter de eu estou consultando, eu estou trabalhando com a sociedade e depois, a partir das suas sugestões, das suas contribuições, vou conduzir meu processo. Palco da abertura da Copa das Confederações, o novo Estádio Nacional de Brasília, leva o nome de Mané Garrincha. O craque que marcou pelos dribles desconcertantes foi fonte de inspiração para muitos trabalhadores, que hoje se orgulham quando olham para a nova arena pronta. O estádio vai ser entregue para o público brasiliense amanhã. Garrincha foi considerado um craque, brilhou no Maracanã, onde marcou gols que entraram para a história. Em 1958 e 1962, a crítica apontou o craque como um dos responsáveis pelos títulos do Brasil na Copa do Mundo. A vida do jogador virou filme, documentário e até deu nome ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Fundado em 1974, tinha capacidade para 45 mil pessoas. Público que passa a ser de 72 mil espectadores para os grandes eventos que o Brasil vai sediar. O novo Mané Garrincha segue o padrão da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Além de um estádio de futebol, na realidade é uma arena multiuso, que tem essa característica, a gente tem as arquibancadas muito próximas ao gramado, à arena, são sete metros e meio. E com isso, traz uma aproximação muito maior, do ponto de vista até psicológico do público, com o espetáculo. O futebol é apenas um dos elementos. Nós vamos ter as diversas manifestações esportivas e culturais. Você tanto pode ter um basquete, um vôlei, como vai poder ter shows, ópera. Para colocar esta arena em pé, quase três anos foram necessários. Até seis mil operários trabalharam no estádio. Alguns mudaram a vida. Essa é a história do ex-detento Fabiano, que chegou na obra no regime semiaberto e terminou o trabalho com a carteira assinada. Trabalhar aqui no estádio foi o começo de tudo, de tudo mesmo, de superar as coisas ruins que aconteciam na minha vida, muita tristeza. Depois que eu vim trabalhar aqui, 90% da minha vida mudou, tudo que eu faço dá certo. Lições de vida e também fatos curiosos marcaram o novo Mané Garrincha. Este carpinteiro, que trabalhou um ano e oito meses na obra, conta que marcou o primeiro gol no estádio em uma pelada em setembro do ano passado. O gol foi de lançamento, tipo quase linha de fundo. Ah, foi empolgação demais aí. Eu saí para o abraço na hora para a galera de fora que estava me assistindo. São os últimos preparativos no estádio nacional Mané Garrincha aqui em Brasília. Uma obra moderna, que tem como palavra-chave a sustentabilidade. A arena também está marcando um gol de placa neste ponto. A cobertura, por exemplo, vai captar gases poluentes, o equivalente ao enviado à atmosfera por mil carros durante uma hora ao redor do estádio. Já 80% da água que vai ser utilizada, entre outras coisas, para irrigar esse gramado, vem das chuvas. O sistema de captação e armazenamento dessa água das chuvas chegará a 7 milhões de litros. O estádio nacional Mané Garrincha teve um custo de mais de 1 bilhão de reais. O financiamento do governo federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi de 400 milhões de reais. A arena vai ser o palco da abertura da Copa das Confederações em junho, com o jogo Brasil e Japão. Já para 2014, vão rolar no estádio sete partidas da Copa do Mundo. Mais da metade do planeta vai assistir os jogos da Copa, mais da metade da população do planeta. Assiste aos jogos, mas vai ver o país. Nós vamos divulgar nossa diversidade cultural extraordinária, o país que é querido no mundo, que tem um povo muito receptivo, um povo muito alegre, um país que tem uma cultura de paz. Então, são atributos fundamentais. Quer dizer, esse legado talvez seja o principal que a Copa vai deixar, um evento como a Copa do Mundo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite, um excelente final de semana e até segunda-feira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.